Vendo e alugo lojas no Shopping Itapuã, localizado na rua Aristides Milton 453 Itapuã, Salvador, Bahia. O Shopping fica em frente à praia, área super localizada, bem valorizada em área turística no bairro de Itapuã, em Salvador, Bahia. O bairro de Itapuã é super movimentado por ser uma área repleta de bares, shoppings, mercados, tudo em torno. É uma área turística, próxima à famosa Baiana do Acarajé. Este shopping tem diversas vagas de estacionamento. O shopping possui lojas e escritórios de diversos segmentos, como por exemplo, escritórios de advocacia, corretores de imóveis. Tem também salões de beleza, restaurantes. Além destas lojas, eu também tenho outros imóveis. Você quer buscar informações? Inscreve-se no canal, deixe seu like para receber mais avisos de outras oportunidades. Estou com a outra oportunidade de imóvel também no térreo, em uma área 100% comercial na região de Itapuã, que está à venda. E se seu interesse for aluguel, eu tenho lojas no primeiro andar. Toda semana tem novidades, então é importante você fazer sua inscrição no canal, do meu canal do YouTube, Carolina Gomes Salvador Bahia. Deixar um like no vídeo, ok? E não perca as oportunidades que irão surgir. Deseja saber os preços dos imóveis que eu tenho neste shopping, em frente à praia, tanto para venda como aluguel? Envie a mensagem via WhatsApp ou liga. Obrigado. 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 Obrigado.